Difícil achar alguém que não goste dessa receita que a gente vai fazer aqui hoje. Olha só esses ingredientes, tudo que o brasileiro gosta, tudo que a gente sempre encontra no almoço em casa ou no almoço com a família, sempre tem, né? O prato de hoje é Brasileirinho e quem vai ensinar pra gente é a Carla Silva e eu quero saber o que esse Brasileirinho tem de tão especial, Carla? Primeiro é o amor, né? Que a gente coloca pra fazer esse prato e depois porque a gente usa ingredientes que todo brasileiro gosta, igual você falou, né? A gente tem o feijão, tem o arroz, a batata frita, o ovo e o bife, né? Que todo brasileiro ama, né? E aí a gente faz tudo com muito capricho. Junção perfeita, né, Carla? Quando mistura arroz com feijão tem que ter bife, tem que ter batata frita e ovo também. É lógico, pra complementar, né? Tudo perfeito. Pra vocês aprenderem o prato da Carla, o Brasileirinho que ela faz, anota os ingredientes aí. Para este prato você vai precisar de 4 batatas cortadas, 500 gramas de feijão carioca, 200 gramas de arroz branco, 200 gramas de bife, 3 ovos, sal, cebola e alho pra temperar. Ingredientes anotados. A Carla já deixou aqui o fogão ligado. Carla, o que é que a gente tem aí? A gente já está com o feijão no fogo. Aqui eu coloquei só o feijão mesmo, a água normal, igual a gente cozinha normalmente em casa. E agora eu vou começar fritando a batatinha. Então vamos lá fritar a batatinha. Agora, Carla, esse feijão então não tem segredo não, né? Feijão é aquele que a gente faz em casa mesmo. Isso. Agora eu cozinhei normalmente. Aí depois na hora de refogar aí tem um segredinho, né? Ah, então tá bom. Então a gente vai aprender esse segredinho da Carla. Mas enquanto o feijão está lá cozinhando, ela vai colocar agora a batata aqui pra fritar, que também é um procedimento normal, que todo mundo conhece. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal nela. Antes de fritar? Antes de fritar. Olha aí, eu já não faço isso, eu só faço depois. Por quê, Carla? Aqui na água mesmo, porque ela dá um sabor, o salzinho já... A hora que ela está lá fritando, o salzinho já entra nela, né? O sabor dela fica bem gostoso. Eu sempre gosto de deixar o arroz mais, porque ele fica bem quentinho, né? O arroz mais pro final, né? É. Então primeiro a gente vai logo pra batata, o feijão já está lá no fogo. A Carla coloca o óleo normal, né? O óleo, a quantidade que vai cobrir ali a batata pra poder fazer a batata. Espere esquentar um pouquinho. Óleo quente, coloque as batatas pra fritar. Enquanto isso, a Carla vai preparar o arroz. Em uma panela, deixe dourar o alho no óleo. Depois, coloque o arroz lavado. E em seguida, a água. Deixe cozinhar. Agora já é tempo da batata estar pronta. Trinta minutos depois do feijão ter sido colocado no fogo, ele já está pronto. A Carla já tirou a pressão aqui dele e agora vem a parte do segredinho que ela falou, né, Carla? Isso. Vai contando aí, você vai colocar numa panela a parte aí o óleo, né? Bem pouquinho óleo. Pra poder refogar esse feijão, né? E agora um pouquinho do alho que você coloca, né? Deixa ele dourar. Esse alho já está com sal, né, Carla? Já. Pouquinho sal no alho. Aqui ó, ele tem que ficar bem douradinho. Isso, ficou bem dourado. Aí você agora pega um pouco do feijão, né? Agora vamos refogar o feijão. Olha que só desse cheiro aqui é incrível, né? Aí agora a gente vai temperar o bife. E deixa o feijão aí. Enquanto o feijão serve. Ele vai temperado com o que, Carla? Você tempera o seu bife com o que? Só com alho e sal. Mais nada? Nada. Se a pessoa quiser, pode colocar pimenta também, né? Pode, vai ao gosto da pessoa, né? Mas eu gosto só do alho mesmo e do sal. E aí a gente já vai colocar uma panela pra ir esquentando, pra colocar bem quente. Carne a gente tempera sempre na hora de fazer, pra ela guardar a maciez dela, né? Aí eu venho com o alho, faço um alhozinho, um salzinho e a gente vai fazendo assim em todos. Não perde nada do sabor da carne, né? Frigideira aquecida, coloque os bifes temperados. Espere eles estarem quase prontos e só depois coloque a cebola. Enquanto isso, a Carla vai fazer os ovos. E olha o cuidado pra gema não estourar. É um por vez, pra eles ficarem bonitos no prato. Enquanto esse bife aqui, ó, tá terminando de sair. O bife do olho grande que a gente fala, né? Do zoião aí. Pode tirar, Carla. O outro bife, o bife verdadeiro mesmo da carne, tá aqui já, ó. Quase pronto, Carla. Qual o segredo aqui que você deixa pra ele não ficar ressecado? A cebola eu vi que ela vai depois só, né? É, aí não pode deixar de secar muito. Aqui já tá no ponto já, pra gente desligar e servir. Tudo prontinho, então vamos comer. Que é o melhor que a gente tem a fazer. Vamos lá? Agora vamos experimentar, né? Nada melhor do que começar o ano comendo esse prato que tá na mesa de muita gente. Imagino que você que tá assistindo agora deve tá comendo um prato como esse também. Feijão, arroz, bife acebolado, batata frita e o ovo também, né gente? Que não pode faltar. Então, vamos experimentar agora? E aí, Carla? Vamos. Chegou a melhor hora, né? A hora de experimentar. Ó, eu vou ficando por aqui, porque é hora do almoço. Eu já vou comendo aqui o meu prato, o meu brasileirinho, que agrada o pessoal lá no restaurante onde a Carla trabalha. E agradou aqui também. Então, a gente vai comendo. Espero que vocês façam em casa também. Aproveitem a dica aí que a Carla passou do feijão, porque tá uma delícia, viu gente? Vou comer aqui. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.